Um, dois, três, três... Vai na primeira vez que é a Macarena! 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 É Macarena! Isso, agora vai! Eu tenho uma amiga porque depois vai ver a minha Bom dia, família! Aqui já chega dando like! Tudo bem com vocês? Pessoal! Aonde nós estamos indo? A Larinha já falou lá no elevador, né? Nós vamos buscar as nossas amigas pra fazermos a nossa festa do pijama! Uhul! E ai gente, tô tão feliz que a gente vai viajar esse final de semana! Lalalalalala! Nós vamos viajar! Quem? arrisca dizer qual é o país que nós vamos! É na Europa! E é um lugar muito conhecido, muito conhecido por muitas pessoas, muito visitado! E eu já fui nesse lugar duas vezes, hein? Ó, seguidores dinossauro, seguidores que estão aqui há mais tempo vão saber! Oi? A gente vai ver ninguém! A gente vai sim! Nós vamos pegar as meninas ali na estação! Olha, elas devem estar aqui... Tô vendo a Camila ali, ó! Eu vou fazer uma pegadinha com a Camila, quer ver? Vou fingir que eu vou parar, daí eu vou começar a andar! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, ela não entendeu que eu tô fazendo uma pegadinha com ela! Tadinha! Vou parar aqui! Você nem liga, né Camis? A Camila é tão gente boa, tão gente boa, que nem eu fazendo pegadinha com ela, ela percebeu que eu tava fazendo pegadinha! Vamos começar a gravar! É a chamadinha, entendeu? Porque elas estão ali todas bem concentradas... No quê? No pantufa! E o que a gente vai fazer agora, Larinha? O que a gente vai fazer, Larinha? É seu! É lindo, né? O nosso é branco e o dela é azul! Ai, que lindo! O seu tá lá no quarto, junto com o seu pijama que a gente vai colocar. Mas, primeiro, pessoal... Vem aqui, vem aqui! Primeiro a gente vai cozinhar! Olha, nós vamos começar a preparar as coisas para a nossa festa do pijama! Um monte de mulher barbada fazendo festa do pijama! Mas não é! A gente gosta de fazer as coisas para a Lara, entendeu? É só porque a Lara gosta, não é porque a gente curte também! Não! A gente não curte, a gente só faz com a Larinha, né? Quem não se tornar criança... Não entra lá no reino do céu! Quem se tornar criança não vai se divertir, não vai ser feliz! A gente tem que ser criança! Já consegue arrisca esse versículo! Exato! Ai, gente! Ai, gente! Ela tá correndo! Olha que lindo, Lara! Olha que lindo! Olha que lindo, Lara! Olha aqui, Larinha! Acho que ela tá com o nervoso! Pode pegar a Larinha! Eu te defendo, vem aqui, meu amor! Eu te defendo! Mas ele é tão bonitinho! Por que você tá correndo dele? Hã? Vai botar o seu no pé, ó! Pega o seu ali que tá jogadinho, coitado! Bota o seu! A mamãe e o papai! Ai, a mamãe e o papai! Ai, que bonitinha, gente! Tá dando beijinho, Lara! Tudo ela associa à família, né? É, é família! O meu canal é a melhor família do Brasil! Vai! Fala! Devagar! Você machuca, coitadinha! Lara! Que fofo que ficou no seu pezinho! Olha isso, pessoal! Não ficou linda? Vocês vão ver ela com o pijama depois! E nós também! Gente, vamos fazer a comida? Vamos! Olha os ingredientes! Nós vamos fazer uma torta de cachorro quente! Eu acho que eu já fiz aqui no canal uma vez e deu errado, entendeu? Porque eu esqueci dos ovos! Mas dessa vez... Tcharam! Temos ovos! Produção! E a gente vai fazer com queijo e tomatinho! Vai ficar muito gostosinho! Quem vai fazer? A Larinha! A Larinha que vai fazer? É! Então eu vou sentar aqui de boa e você faz, tá bom? Manda ver! Vai lá! Tá bom! Prepara aí, tá bom? Ah, você vai ligar o fogo primeiro? Tem que cortar primeiro o alho poró! Pra colocar aí! O ovo! O alho poró! O ovo é por último! Tá bom? Esse aqui ó, é alho poró! Tu vai cortar? Tá! O que a Larinha vai fazer? O que você vai fazer, Larinha? Suar! Cozinhar! 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 Você vai cozinhar! Ó, eu tô cortando o alho poró pra Larinha e toda vez que eu vou falar pra Larinha, dá um trava-língua! Cuidado, filha! Eu vou pegar uma colher! Uma colher? Será que isso aqui é uma colherzinha? Essa tá boa? Vocês gostam de alho poró? Tô botando! Tá boa! Tá boa essa colher agora foi! Mamãe, essa colher tá muito boa! Tá muito boa? Então tá bom! Tá bom! Ok! A gente corta aqui o alho poró? Tá! Pode! Pode ligar! É esse aí! É agora o mais! Que gracinha! Agora é o mais! É o sinalzinho do lado, filha! Isso! Não o outro! O outro! É esse aqui ó! O mais! Ela tá fazendo pressão! É devagarzinho, tá? Vamos botar no pé! É! Que bonitinho! Foi, filha? Foi? Foi! Tá bom! Muito bem, Larinha! Oi! Oi! Vamos acender aqui? Aqui! O alho poró? Então coloca aí dentro da panela! Tá bom! Dá a colher! Tá bom! Bota lá! Vai! Muito bem, Larinha! Muito bem! Agora você coloca o azeite! É! Coloca o azeite na panela! Aqui! Não! Pega com a sua mãozinha! Isso! Força, hein! Porque esse é pesado! Bota lá! Muito bem! Olha! Sozinha! Parabéns! Isso aí, Larinha! Muito bem! Isso mesmo! Tá ótimo! De azeite! Obrigada! Muito bem! Ó! Você não pode aproximar muito que queima, tá? Porque tá quente! Fica um pouquinho longe! Isso! Eita! Não! Essa da colher aí vai derreter toda aí dentro! Não! Porque ela é de plástico, né? Olha! Eu ia deixar a... Ah! Nossa! Eu ia falar... Liandra! Ela ia fazer o lado mais difícil do nome! Falar o nome! Liandra! 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 Não! Eu ia deixar a Liandra ali! Fazer a torta, entendeu? E aí ele falou... Nossa! A menina tá grávida! Você botou ela pra cozinhar! Porque ela fez o bolo, entendeu? Da festinha surpresa que a gente fez pra Larinha ontem! Se você perdeu o vlog, volta e assiste! E aí eu fiquei com, né? Peso na consciência! Daí eu falei... Não! Fica sentadinha aí! Que você tá grávida! Deixa que eu faça a torta hoje! Mas a Larinha tá me ajudando! Agora... A Lara tá doida pra quebrar esse ovo! Espera só um pouquinho, Larinha! O ovo é daqui a pouquinho, tá? Esse é o creme de leite! Pode colocar o creme de leite aqui, ó! Vamos colocar? Coloca tudo? Uhum! Dois, né? Vamos colocar o creme de leite? Não! Você quer o ovo! Você quer o ovo primeiro? Então vamos! Ela quer quebrar esse ovo! Tô olhando! Ela sabe colocar ou não? Ela sabe! Isso aí, Larinha! Parabéns! Agora você pega a casquinha... Muito bom! Coloca aqui, ó! Na caixinha! É isso aí! Olha! Tá perfeito, ó! Nem ficou casca lá dentro! Que lindo! Tá perfeito, filha! Mais um ovinho! Vai outro! Dois ovos a gente vai colocar! Vai um de cada vez, senão não dá certo! Só mais um, tá? Isso! Só mais um! Só mais um, então! Quebra lá dentro! Quebra! Quebra ele aqui, que nem você fez com esse! Isso! Isso! Opa! Isso! Agora vai! Isso! Lembra que a mamãe falou? Tem que pegar aqui no buraquinho, ó! Você abre por esse buraquinho! Isso! Isso aí! Muito bem! Aê!!! Aê! 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 Perfeito, Larinha! Perfeito! Mas tá bom! Tá bom! Agora a gente vai colocar esse aqui, ó! Olha! Você tá de parabéns, filha! Nossa! Eu nunca quebrei um ovo tão perfeito assim na minha vida! Uhul! Já tá com o chão! Coloca aí! Larinha tá colocando o creme de leite agora! Aprende, tá? Aprende com a Mestre! Aprendeu tudo! Isso mesmo, tá ótimo Ela até espremeu aqui, ó Que delícia, hein? Vai ficar essa tortinha E aqui, gente, o alho poró já está aqui Vou colocar a salsichinha E depois um pouquinho de tomate Esse aqui é o molhinho da torta Eu gosto Aliás, tô apaixonada, vou comer metade da torta Fico com a fome que eu tô Muito bem Tá saindo Muito bom Foi Pronto? Agora foi Agora você pode mexer bem Vamos pegar uma colher pra você mexer? Uma colher boa É, mexe bem e depois você vai colocar o queijinho Qualquer uma Olha a colher, vamos mexer? Vamos Hum Que felicidade Você gosta de cozinhar, Larinha? Uau O que é isso? O queijinho que vai colocar aqui O queijinho que vai colocar aí, muito bem Que delícia, hein? A Lara gosta de queijinho? Não Não Não? Ela não gosta de queijo Mas você tá colocando na sua torta Você não vai comer a torta, então? Não Não Amiga que vai comer? Tá fazendo pra elas? Hum, eu vou comer a torta da Larinha Pode comer Pode comer a marmelada Já tá com marmelada Só porque tá gravidinha Muito bem Olha, eu vou colocar agora os tomatinhos Liana não aguentou, né? Porque ela não se aguenta Ela ama cozinhar Daí ela levantou Depois daqui a pouco até o marido dela vem aqui brigar comigo Como assim você tá botando minha mulher pra cozinhar na sua casa? Você chama as visitas e bota as visitas pra cozinhar? Ó, não briga comigo Porque é ela que levantou, né Camila? E vem aqui, ó A mãozinha coçando Cortar os tomatinhos Mas eu achei bom Porque eu não gosto de cortar nada Tipo, eu só gosto de fazer as coisas rápido Obrigada, viu? Então a gente coloca aqui Agora eu vou deixar refogando um pouquinho Até ele desfazer um pouco, né? Criar um molhinho E a gente vai colocar lá na misturinha da Lara E depois é só colocar dentro dessa massa aqui, ó E vai no forno e delícia Pronto Muito bom Aqui, ó Agora é só colocar Ui O recheio aqui dentro Na misturinha que a Larinha fez Essa torta, na verdade, é metade mamãe, metade Lara, né? E aí a gente mexe, mexe, mexe com as mãos Tiquititas Não, porque as meninas estão cantando a musiquinha Tiquititas E aqui a gente reserva Enquanto a gente é assim Olha só a prática Olha só a prática É, bota aqui a massa Eu não sei se vai dar muito certo Porque aquela outra assadeira que eu usei em todos os outros Vlogs? É Vlogs que eu fiz essa tortinha Era da dona da casa, entendeu? Ah, ficou lá, né? E agora eu não tenho Então eu tenho essa quadrada Daí tipo, meio que não vai dar muito certo Ah, é verdade, era certinha, né? Porque as beiradinhas aqui, ó Elas vão ficar levantadas Eu só não posso deixar o molho cair muito pra lá O que a gente pode fazer? Posso dobrar esse papel Sei E também que levantar a massa Será que dá certo? Acho que sim Veja se fica bom Acho que ela vai dobrar quando eu tô no fogo Vai, né? Você deixa o papel? Ah, não sei o que eu faço Aqui, ó Fiz uma gambiada, entendeu? Dobrei Não sei se vai dar muito certo Quando eu coloco o recheio Daí o negócio cai tudo Pros lados Não, vai cair não Eu acho que é muito o recheio O que vocês acham? Eu acho que daria pra fazer duas Ou não? Acho que isso vai ficar muito gostoso Vai ficar bom? Bom, eu vou colocar Bom, o recheio não vai ficar É Pronto Eu só não vou mexer muito, né? Porque senão vai cair tudo pros lados E aí? A Camila tá filmando pra ver se eu vou despencar aqui Despenca não, rei? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fica aí, quietinha assim, hein, massa Bom, agora que a gente já colocou o papazinho no fogo A gente pode se trocar, né? Porque não tinha como se trocar antes E ia sujar tudo Aqui só tem destrambelhadas Não, a Thay não é Desculpa, Thay Mas é um pouquinho também? Mas eu, junta Renata, Liana e Camila Não dá uma Vamos lá E a Larinha Ei, a Larinha 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 Já estou pronta As meninas estão se arrumando ainda E a Larinha também já está pronta O que a gente vai fazer agora? A gente vai apresentar os nossos pijamas Com as nossas pantufas pra vocês Quem é a primeira pessoa Olhando por esse pezinho Quem vocês acham que é? Quem vocês acham? Já coloca aí nos comentários Vamos ver quem vai acertar Camila na passarela Apresente o seu look, Camila Hoje eu estou de nuvem Então é um monte de nuvem Deixa eu mostrar os detalhes da nuvem Tá muito lindo Muito gracinha E de coelhinho, gente Um coelhinho mais fofo desse mundo Olha E é chinelinho, né? Não é pantufona mesmo Igual a nossa É, é um chinelinho Tá muito fofo Gostaram Vamos ver qual vai ser o look que vai ganhar Esse é o primeiro Número 1 é o look da Camila Uhuuu Bota aí, bota aí E ela tá toda combinada, né? Porque os detalhes do pijama dela tem azul Igual o unicórnio dela Que é azulzinho com rosa Então bota em mim Segundo look Uhuuu E agora? De quem é esse pezinho? De quem é? É da Larinha É da Larinha Uhuuu Gira Yuppi Como que é o seu pijama? Arco-íris Arco-íris Deixa eu mostrar os detalhes desse pijama, pessoal Olha que lindo É o arco-íris E no seu pé tem o quê? Unicórnio Unicórnio Ah, gente É o unicórnio mais fofo No bebê mais fofo E um giro Pra mostrar o seu look final E aí você tem que pedir Pessoal, vote em mim Vote em mim Yep Uhuuu Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Agora esses pezinhos aqui Isso daqui tá parecendo um pé de bebê, hein? De quem será? De quem será? De quem será? Uhuuu Tá gravidinha Tinha que ser Tinha que ser Apresente-se Eu sou um donut muito gostoso No Eu quero comer Uau, 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 uau Tá muito lindo Olha esse pijama, gente É muito fofo Ah, é a minha cara Esse daqui Eu devia ter pego pra mim Tipo, só pensa em comer Voltei Voltei nela E uma 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 voltinha Uhuuu Voltei nela Yeah Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Vocês me querem? Uhuuu Uhuuu Vem, me querem? Sim Sim Vem, mamãe Vem, mamãe Eu sou fofa Eu sou toda de unicórnio Eu sou a mais tumbler Uhuuu Porque o meu pijama tem tudo, tudo de tumbler Tem Coração É Emoji de coração Tem unicórnio Tem estrelinha Tem arco-íris Tudo que tem no dela Tem no meu Tem no seu E eu sou o unicórnio Mais lindo Eu sou muito, né? Muito, muito, muito Eu sou muito, 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 muito Muito Metida Então, pessoal Vem, mamãe Uhuuu Tem um arco-íris aí E olha aqui no meu, ó Ó O que que é isso? É um arco-íris Tem arco-íris E o que é isso? Uma estrelinha brilha Uma estrelinha brilha Uma estrelinha brilha Lá, 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 lá Não pula, não Senão o vizinho vai brigar com a gente Lá, 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 lá É hora da brincadeira Do que que a gente vai brincar agora? De massinha? Sim? Quem vai brincar com a Larinha? Não? A Camila? E as suas amigas? E a Thay? Ele vai brincar também? Só eu? Nossa, eu tô de exclusividade com a gente Tá O que que aconteceu, Thay? O que que aconteceu? Te deixou descanteio Oh, picadinho Pronto Brinca de massinha Ah, chamou Ó Enquanto vocês brincam eu vou O que que eu vou fazer? Eu vou olhar a nossa torta Ô Lara, faz aquela minhoca que a gente fez aquela hora Minhoca, minhoca Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou Não dou Não dou Então eu vou achar a branca Eu vou achar a branca pra você, tá? Tá bom? Tá bom Peraí que eu vou Ah, esquece que tem que fazer a dancinha também É, vai ficar legal Vai ficar legal Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou Não dou Não dou Então eu vou Bata Você vai fazer uma minhoca Você vai fazer uma minhoca? Tá bom A Lara sabe fazer minhoca, pipoca? Lara Sabia Mas eu vou fazer minhoca Vamos fazer uma minhoca, pipoca Explica como faz Minhoca Assim Mostra aqui pra eles Mostra pra eles Isso Entendi Só fazer o O rolinho O rolinho Ela tem que ficar o quê? Ela tem que ficar comprida Ela tem que ficar comprida Não tem, Larinha? Assim, ó Bem comprida Essa daqui é que cor Essa minhoca, pipoca? Rosa Rosa? Nossa, mas já tá meio mesclando Nossa minhoca Olha, vocês não viram Mas foi um fordunço aqui agora Porque a gente tava tentando tirar foto com a Larinha Se vocês vissem, eu ia morrer de rir Porque é 300 horas Pra conseguir uma foto E olha lá, hein Uma foto Assim, mais ou menos Não tremida Porque ela não para De jeito nenhum Daí ela quis tirar foto com a Camila Ficou um tempão Ficaram as melhores fotos Então vocês corram lá no Instagram da Camis Pra vocês verem Porque com certeza ela vai postar Né, Camila? Vai postar muitas fotinhas E agora nós vamos comer, né? Porque saco vazio não para em pé Eu tô morrendo de fome Olha, eu arrumei a mesa aqui pras meninas Usei os balões de ontem Que foi do aniversário Aniversário não Da festinha surpresa Que a gente fez pra Lara Tem florzinha quase morrendo aqui Porque eu não tô aguando E a torta Olha que torta perfeita Só que não, né? A parte aqui ficou caindo, ó Mas ela tá muito, muito gostosa Eu já provei E aí é isso Vamos comer Quem fez essa torta? É Larinha Larinha Será que tá gostosa? Nossa, deve tá muito bom Eu acho Tá com uma cara muito boa, Larinha Muito boa Será que tá bom, Larinha, essa tortinha? Tem salsicha Salsicha Come a salsicha Ai, tá quente Aquela mãe bem desnaturada, entendeu? Ai, minha filha O negócio fervendo Mas não tá tanto assim, ó Não É aquela areia, não coloca quase nada, assim Que tá meio quentinho na boca É Incluícia Miam, miam, miam Come a tortinha também, tá? Não é pra comer só a salsicha, não Daí você vai cortando assim, ó Pra ir esfriando mais rápido, tá bom? É, pode pegar É a casquinha gostosa Dois, três, três De novo, Larinha Parece com a gente. Assim, ó, ouvem, ó. Vem com a cabeça. Parabéns. Pode cantar e dançar. Estrelinha? Dá estrelinha. Quê mais ? Quê mais ? Un cocodil. Un cocodil. C'est choquem. Un cocodil. Un cocodil. Un cocodil. Un cocodil. Ale cro cro, ale cro cro, ale cro cro dine, eu vou morder seu bombom, eu vou apertar, eu vou pegar! Volta aqui, menina! Volta aqui, Larinha! Qual mais? Que você gosta? Vamos cantar a musiquinha que a Larinha gosta? Vamos! Qual que é a musiquinha que a Larinha gosta? Eu não sei! Deixa eu ver, você gosta de... Estrelinha, Estrelinha, brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha, estrelinha! Qual mais? Qual a outra? Que mágica na guerra Alecrucru, alecrucru, alecrucru Alecrucru, alecrucru Muito bom Mais linda, qual mais? Se vocês quiserem mais bagunça como essa, curtam muito o vídeo Compartilha com todo mundo que vocês conhecem Que nós estamos rumo aos 2 milhões da família da Rê Eu sei que ela gosta No sítio Faz um Não, é aquela Não Mas o sítio tinha um cachorrinho Era Pra cá Era Pra lá Era Pra todo lado E agora? Seu lobato tinha um sítio E aí Ia-ia-o O seu sítio tinha Um gatinho Ia-ia-o E era Miau, miau, miau pra cá Vai lá Era Era Miau, miau, miau pra todo lado Ia, ia, ô Vai, seu loba Tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Era pra cá Era Era Pra todo lado Ia, ia, ô Muito bem Tchau Vamos dar tchau Tchau pessoal Tchau pessoal Um beijo E até amanhã Tchau, tchau Tchau